E um paciente sob escolta policial tentou fugir hoje do IJF. Paulo Pontes, boa noite pra você. Tentou, mas não conseguiu, né? É isso mesmo, Bianca. Muito boa noite pra você. Boa noite, Alexandre, e a todos que nos acompanham. O interno, ele estava recebendo atendimento médico no Hospital Geral e Sanatório Penal, o professor Otávio Lobo, que fica no município de Taitinga e faz parte do sistema prisional. É o local onde os internos recebem um atendimento de urgência, mas em algumas situações eles precisam sair para outros hospitais que não fazem parte do sistema prisional, como foi este caso. O interno, que não teve o nome revelado, ele foi trazido aqui para o IJF, onde estava recebendo atendimento, mas durante um determinado momento em que houve uma falha por parte dos policiais penais, ele conseguiu fazer uma espécie de corda artesanal, conhecida como Tereza. Ele amarrou vários lençóis e tentou passar, pular por uma das janelas aqui do hospital, mas foi contido pelos próprios seguranças aqui da unidade hospitalar e logo em seguida detido pelos policiais penais que faziam a escolta. A situação que chamou a atenção de todas as pessoas que estavam aqui, que se depararam no momento em que o homem jogou ali os lençóis pela janela, tentando escapar do hospital, mas graças ao trabalho rápido dos seguranças e também os policiais penais que logo chegaram no local, conseguiram detê-lo e ele teve que voltar para uma das alas aqui do hospital, no caso do IJF, que fica no centro de Fortaleza. Volto com vocês no estúdio.